Música Olá pessoal, passando aqui para desejar um Feliz Natal a todos Que Deus ilumine e renove no coração de vocês todos os sentimentos de esperança, carinho, amor e de bondade Que 2018 seja um ano de gigantes, como que seja pelo nosso Atlético, seja no âmbito pessoal de vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos